Os teus olhos são frios como espadas E claros como os trágicos punhais Têm brilhos cortantes de metais E fulgores de lâminas geladas Vejo neles imagens retratadas De abandonos cruéis e desleais Fantásticos desejos irreais E todo o ouro e o sol das madrugadas Mas não te invejo, amor, essa indiferença Que viver neste mundo sem amar É pior que ser cego de nascença Tu invejas a dor que vive em mim E quanta vez dirás a solução Ah, quem me dera, irmã, amara-se É pior que ser cego de nascença